Mais uma vez, meus olhos pagam minhas mágoas E vidas de briga passada, mais uma vez se desandou E me peguei, tô preso na vida cansada Momentos que não levo em nada, mas você só me deixou Cê vale nada, tudo em vão deu em nada Pra quem dizia que me amava, mais uma vez cê me pegou Sua safada, preferi a noite a ter saca Vou enxugar minhas lágrimas, e eu vou brincar de esquecer você, eu vou Esqueci nossas noites, prazer, esqueci tempos bons, olhei Deletar, jogar fora, namorar minha vida, melhor eu cair fora Despejar meu amor de boca em boca, deixar o meu cheiro a saudade Cada corpo minha marca, deixar nessas mina um pouco da minha maldade Me jogar nos prazeres da vida, me encontrar nessas noites tão fria Ressuscitar é o começo, tudo tem um preço, a consequência é sofrida Eu sofri demais, já paguei mil preços, de troca eu te dei uma segunda chance Foi pouco o bastante, sofri intenso, agora segue adiante Já que cê ama essas parraias, cê é minha casa de hoje em diante Comprar os combas, cachaça, descer que essa amiga viveu o bastante Me apagar desse mundo, se eu for não tem volta Só te amo os parceiros, viver se é solteiro, brincar com essas mina é o que rola Hoje não tá mais, tô falando nada, fingindo amor, não confio em nada Coração de pedra, vida sexta-feira, sempre eu tô pronto, eu sou o rei da bagaceira Viver solteiro, nunca mais sozinho, de prazer em prazer, só momentos contínuos Se virei um monstro, a culpa foi sua, era só dar mais valor, hoje não adianta em nada Vez, meus goles pagou minhas mágoas, minha vida de briga passada Mais uma vez se desandou e me peguei, tô preso na vida cansada Momentos que não leve em nada, mas você só me deixou Cê vale nada, tudo em vão, deu em nada Pra quem dizia que me amava, mais uma vez cê me pegou Sua safada, prefere a noite até saca Vou enxugar minhas lágrimas, e eu vou brincar de esquecer você, eu vou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.